Às vezes a gente tá vendo TV Fama em casa e vê algumas perguntas na nossa cabeça, tipo Nelson Rubens, usa a peruca. Por que ele fala ok, ok, se não está tudo ok? E por que eu tô vendo TV Fama? É por isso que a gente vai agora pro quadro Três Perguntas. É ó a pergunta a se fazer. Exato, exato. Eu dou o nome de alguém conhecido e vocês façam três perguntas pra essas pessoas aí que eu vou falar. Beleza, senhora. Arianna, três perguntas pra bruxa do 71. Ô mulher, pra tu ser magra assim, é dieta ou bruxaria? Queria saber. Você colocou o nome do seu gato de Satanás pra cocriar o seu Madruga perto de você? Você poderia me passar a mágica que tu usa pra tua roupa não ter um amassado? A gente não pensa, né? A Arianna é dona de casa mesmo. Carol, três perguntas para a Kim Kardashian. Kim, você é uma mulher com energia ou é bondona? Kim, você só usa salto e não tênis. É porque você tem dificuldade de amarrar o Kardashian? E Kim, eu vejo que você tem muitos seguidores no Instagram e você faz muita publicidade. Pra fazer uma publicidade no seu Instagram, a Kim se faz, a Kim se paga? Pra mim é que, três perguntas pro Fabiano Cambota. Oi, Cambotão. Então, quanto que você tá ganhando pra apresentar o Cabral? Quer pra um TCC meu que eu queria saber? A segunda pergunta é, então, sério, Cambotão. Tá pra base de quanto assim que eu preciso fazer um processo aqui com o pessoal? Eu queria saber como que tá essa diferença do homem e mulher. E a terceira pergunta é, você tem meu WhatsApp, né, Cambotão? Então me manda pro WhatsApp uma mensagem que eu quero saber mesmo o negócio do valor. Beija aí, comete centro, peca-se direta. Dadá! Chora. Três perguntas pro Galvão Bueno. Galvão Bueno. Quando você acorda de manhã com bafo, a sua mulher lhe chama de Galvão Bueiro? Pesada, né? Não, desculpa, Galvão, te amo. Galvão, quando você tá passando na rua e vê uma briga, você grita, é treta, é treta! E a última é se, Galvão Bueno, é se na Espanha te chamam de Galvão o bom. Quem? Não curtiu, né? Ah, é porque bueno em espanhol é bom. Galvão o bom. Aí, amor, vocês que lutem fazendo curso de idiomas aí, porque... Eu não falo inglês, mas espanhol é comigo mesmo. A premiada é por mim. Fale mal, mas fale de mimimi. Brunão? Oi? Três perguntas para o Papa. Seu Papa, uma coisa que o mundo inteiro quer saber. O senhor prefere Padre Marcelo ou Padre Fábio de Mello? Vai, de certo. Outra coisa que a gente quer saber. Aquela fumacinha é churrasco, não é? Me convida. E a coisa que eu tô mais curiosa pra saber a tua opinião. Qual foi a maior loucura que a Anitta já fez? Tatuar o pó pra brigar com o Leoginho. Fiquei com isso na mente. Vai. Na verdade, ela tatuou o Léo Dias, vocês sabem. Ah, eu fiquei sabendo. O Léo Dias na palma, foi isso. Arianna, três perguntas para Andressa Urá. Ô, mulher, eu vou até ler isso daqui, porque foi uma entrevista que eu li tua. Tu falasse bem assim, que pecado era a pessoa se sentir superior e humilhar os outros. Por que que tu não falou o que tu acha de mim na minha cara, hein? A minha amiga Carol quer saber como faz pra tu conseguir produzir tanta saliva pra jogar na cara dos outros. Mas, na verdade, ela não quer saber nem pra jogar na cara dos outros. É só pra saber como produzir mesmo, porque tem um negócio que ela usa, né, de coisa de droga, que seca a boca dela. Ela queria só saber como produz mesmo. A Cris West também. É, usuária também. Abençoa. Mulher, na época que tu voltasse pra igreja, né, tu doou o teu poste, Cayenne, e a tua Land Rover. Por que que tu não me procurou antes? Eu teria o prazer de dizer, eu também sou universal. Carolzinha, três perguntas pro Tony Ramos. Essa foi uma. Ah, tá bom. Uma pergunta. A segunda pergunta é... Tony, o seu peito tem franja? E a terceira é... Ô, Tony, quando você vai depilar, cobram por quilo? É uma boa pergunta. Pra Dabá. Rasga. Três perguntas pra Nazaré Tedesco. Isso, meme conhecida mundialmente, né? Internacional. O Nazaré Tedesco é... O bebê de Rosemary, cê não quis, né? Nazaré Tedesco é... Vamos fazer um show e você ser a minha escada? Nazaré Tedesco, quando você entra numa relação, você se joga? Eita, que visualização boa essa que você acabou de dar pra gente, hein? Sabe o que poderia ser melhor ainda? Você seguiu o Comedy Central em todas as redes sociais. É arroba comedycentralbr. Tchau. Vocês. Tchau. Tchau. Tchau.